O Pretendo Network é uma iniciativa importante para preservar a história e a cultura dos jogos do Wii U e 3DS, além de proporcionar diversão e entretenimento para os jogadores. No entanto, o Pretendo Network não tem nenhuma afiliação ou autorização da Nintendo, e seu uso pode violar os termos de serviço da empresa, portanto, recomenda-se cautela e responsabilidade ao usar o Pretendo Network, pois há riscos de banimento ao console, que, por sua vez, atualmente não é bem mais assim. O Pretendo Network é um projeto que visa criar serviços alternativos para os serviços online da Nintendo. É um projeto de código aberto que visa recriar para os consoles Wii U e 3DS a engenharia reversa, o que significa que qualquer pessoa pode contribuir para o seu desenvolvimento e usá-lo sem pagar nenhuma taxa. E o objetivo é preservar a funcionalidade dos jogos do Wii U e 3DS. O Pretendo Network oferece servidores personalizados para diversos jogos e serviços, como Splatoon, Super Mario Maker, Mario Kart 8 e assim vai indo. Além disso, também suporta o emulador Semu, permitindo que os usuários joguem os títulos do Wii U sem um console. Também oferece alguns recursos que não estão mais disponíveis na Nintendo Network. Para usar o Pretendo Network, é necessário instalar um patch no console ou no emulador, que redireciona as conexões da Nintendo Network para os servidores da Pretendo, e o patch pode ser obtido através do instalador oficial do Pretendo Network. Os usuários também precisam criar uma conta no site da Pretendo, que substitui a Nintendo Network. Você também pode criar uma conta no site deles, para gerenciar seu perfil e alguns serviços. Ainda está em desenvolvimento e nem todos os recursos são suportados ainda. Mas a equipe está trabalhando bastante para progredir e oferecer um serviço de alta qualidade. A iniciativa é gratuita e colaborativa, que conta com o trabalho de vários desenvolvedores e contribuidores voluntários. O projeto está em constante desenvolvimento e ainda não possui todos os recursos e serviços. No entanto, tem como missão oferecer uma experiência online divertida e acessível para os fãs do Wii U e 3DS. E aí, gostou da novidade? Você já conheceu o projeto? Ou já está usufruindo? Então, deixe sua opinião aqui nos comentários. E para que não saiba, basta acessar o site que lá tem todas as informações. Fechou? Vou ficando nessa. Forte abraço. E até mais. I know that you'll be back.